Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal Mundo do Caçador E hoje nós continuamos aqui na reserva de White Rimmel Vamos tá hoje caçando as lebras, dando continuidade aí nosso evento dos namorados Hoje é o quinto dia, quinto dia de evento E hoje nós vamos sair aqui da barraca, do mesmo local que nós saímos pra caçar as raposas Vamos tá saindo daqui, como eu falei lá no vídeo, aqui tinha bastante lebras também Então vamos tá saindo daqui mesmo Tá mostrando aqui o mapa aqui, pra vocês terem uma noção Aqui pessoal, eu gosto de tá caçando aqui pessoal, saindo aqui Tá percorrendo por aqui né, que tem umas áreas abertas Pode tá também passando aqui por perto dessa montanha aqui ó, que costumo ter bastante lebras Vocês vão ver umas áreas abertas, vocês vão tá visualizando elas Sempre gosto de tá caçando elas aqui Mas quem não, às vezes tem gente que não tem a tenda, não tem como colocar ali Pode tá saindo aqui da pousada também pessoal Por perto dela que também sempre tem as lebras em Por aqui ó, aqui tem uma subida que eu gosto de tá caçando aqui, que aqui quando eu passo aqui sempre acho lebra também pessoal Pra aqui também, pode tá vindo pra aqui ó Deixa eu ver aqui, essas áreas aqui pessoal Pode tá indo ali que com certeza vai achar E é isso pessoal, tá levando aqui a Príncto né, Príncto 22 Pode tá pegar elas mais longe um pouco né E mostrar o horário aqui também pessoal Eu gosto de tá saindo aqui cedo Porque cedo fica melhor pra vocês estarem vendo elas né De longe dá pra ver Ela é branquinha, se sair com sol alto A da neve ser branca E ela também brilha muito Aí fica difícil se você tá vendo ela Então com sol baixo assim fica mais fácil tá vendo elas Saí aqui pessoal, procurar alguma aqui Quando eu achar aqui eu já volto aí Pessoal, acabei de achar a nossa primeira lebre ali ó Lá em cima Tô tentando tá apanhando ela daqui mesmo Vou dar uma paradinha Boa Lembrando pessoal que se for atirar a menos de 100 metros com esse rift pessoal É bom baixar mais a mira um pouco Tá mirando mais embaixo um pouquinho Porque a tendência da balinha dele tá subindo né A menos de 100 metros Mas é isso, tá confirmando ali pessoal Lembrando também pessoal Não vou tá dando muitas dicas nesse vídeo não Pro vídeo não ficar muito extenso Mas brevemente eu vou tá fazendo uma caçada de lebre americana aí Pra nossa série caçadas Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa assim Só tá deixando os comentários aí que Eu posso tá tirando as dúvidas lá no próximo vídeo delas aí Vamos ver Se vai ser uma lebre boa pessoal Kilo e meio pessoal Entramos aí na posição 315 pessoal Tem muita gente caçando elas aí Mas vamos aí Tá correndo atrás demais aí pessoal Vou começar a colocar só os abates aqui Pra vocês estarem acompanhando aí Pro vídeo não ficar muito longo Ficar um vídeo curto aí Pra mim editar e tá postando aí hoje ainda Então Que que aquilo lá Pra você ter visto outra lá pra você melhor não Então é isso Tava tentando achar outras aí Vamo nessa Pai 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.